Voltamos e eu converso agora com o secretário municipal de administração, Davi José Françoso. Muito obrigada, Davi, por sua presença hoje aqui no Nesp Notícias. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos começar falando, então, Davi, sobre algumas das atribuições da Secretaria de Administração. Ela é responsável por grande parte das licitações de obras e de serviços variados. E, recentemente, a gente vem observando alguns entraves em obras municipais, principalmente no que diz respeito a aditivos nas licitações. Então, a gente gostaria de saber, inicialmente, quais são suas ações no sentido de agilizar os processos licitatórios e também barrar esse tipo de comportamento das empresas. Nesse primeiro momento, início da administração, hoje estamos no sexto, sétimo dia, todos os secretários estão fazendo seus diagnósticos, tentando entender quais as atribuições de suas pastas. E comigo não tem sido diferente. Por mais que, no caso das licitações, os aditivos, eles são previstos em lei. Ou seja, os aditivos, eles não são nada irregulares. Porém, eles não podem ser tão constantes. Então, nós temos ainda, nós não identificamos as causas que têm gerado alguns processos, principalmente nas obras de maior volume financeiro, terem os aditivos. A gente trabalha muito com o Gazeta, no plano de governo, a gente tem feito reuniões, a gente tem avaliado que a prefeitura tem que trabalhar mais focada em gestão de projetos, em gestão de contratos. Ou seja, tem que ter um olhar mais clínico para essas situações. Enquanto o secretário de administração, eu tenho como missão tornar a área de compras da prefeitura a melhor. Ou seja, dar todas as ferramentas, os equipamentos, aquilo que os profissionais equiparam da melhor maneira possível para a prefeitura estar sempre fazendo boas contratações e evitando cada vez mais problemas com o processo de compra, dando celeridade aos processos. Vamos estar interagindo com todas as secretarias, identificando quais são os gargalos, quais são os problemas que eles enfrentam na hora de fazer alguma aquisição, fazer uma compra, descrever um objeto, desenhar um termo de referência. Ou seja, nós vamos identificar essas causas e vamos combatê-las. Uma outra atribuição da Secretaria de Administração é a gestão de recursos humanos. E a gente sabe que as prefeituras, não só de Bauru, de muitas cidades, vêm enfrentando uma contenção severa de gastos. Existe uma previsão de alguma ação envolvida com os funcionários, corte de horas extras, algo nesse sentido? Na verdade, frente à lei de responsabilidade fiscal, o município já o ano passado atuou na questão das horas extras. Diminuímos bem as horas extras e imagino que esse ano de 2017 vai ser um ano muito difícil também. Um ano em que nós vamos ter que nos reinventar. Costumo dizer que vivemos a sociedade da inovação. Então nós vamos ter que fazer mais com menos. A prefeitura deve passar por uma reengenharia. Nós estamos trabalhando já num organograma diferente. O organograma que a prefeitura tem hoje tem mais de 20 anos. Então nós vamos redesenhar os processos. É o objetivo do Gazeta abolir com o papel na prefeitura, ou seja, tornar a prefeitura, informatizar os processos, implantar conceitos de BPM, workflow, né? E tentar identificar também talentos nas secretarias. Na própria Secretaria da Administração nós estamos com um projeto piloto de uma pesquisa de clima organizacional. Então a gente está com, vamos dizer assim, a gente está com boas práticas, tentando trazer boas práticas para a prefeitura. E isso vai acabar chegando nas pessoas, né? Nosso, vamos dizer assim, as pessoas hoje é o nosso maior bem, né? É o bem intangível que toda organização tem. E a prefeitura sabe que o seu pessoal é aquele, é o bem maior que o município tem. Agora, nesse momento não dá para antecipar. Nós devemos agora nos primeiros três meses desse ano já entrar em negociação com o sindicato, ouvir as demandas. No plano de governo do Gazeta nós estamos instituindo uma mesa de negociação permanente. Ou seja, nós estamos com várias ferramentas e mecanismos aí para tentar criar os benefícios e tratar de reajuste. Novas contratações? Então, novas contratações no momento, só para funcionários que estão aposentando e as nossas demandas de saúde e educação. As outras secretarias nós estamos segurando todas as contratações. Todos os processos de contratação vão ser reanalisados, né? Vai se identificar as demandas, as necessidades. Todo um planejamento. Isso, para poder... Eu imagino que a prefeitura vai fazer algum tipo de remanejamento de pessoas, né? Isso é interessante. Também há uma proposta do Gazeta, né? Além dos secretários, contar com três gerentes na administração municipal. Como você avalia essa proposta e como a Secretaria de Administração está integrada? Eu estou na prefeitura há 35 anos, né? E essa reestruturação que o Gazeta propôs, ela é muito interessante. E esses mediadores, né? Esses gestores que vão estar fazendo a interlocução, muitas vezes, de assuntos críticos, né? Ou seja, isso é muito bem-vindo, né? São três servidores de carreira, né? Nós temos o Elson, o Pires e o Dr. Paulo. E eles são super experientes nessa atribuição que vai ser, para eles, passadas, né? E eu acho que isso vai dar muito resultado. Eles vão estar destravando processos que, às vezes, por falta de comunicação, acabam não tendo uma interação necessária. E o objetivo deles é justamente integrar. Eu acho que é muito bem-vinda essa iniciativa do Plano de Governo do Gazeta. Secretário, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Mas já? Eu tinha tanta coisa para falar? Por hoje é só. Eu que agradeço. Boa noite a todos. O aguardamos numa próxima. Está ótimo. Perfeito.